Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é o ensaio para o show A Descoberta do Verdadeiro Face do Rafa e Luiz Fica até o final porque vai ter spoiler Como é que faz com a língua? Tá tudo pra fora Tá Por que que tá fazendo som? Tá fugindo do ensaio Ih, não posso mostrar ali, não posso mostrar ali Mas você faz som quando você faz esse exercício? Eu não faço não O diretor fala aqui e tem que fazer, ó Você faz som? Não é som Olha o leitinho Brinda com o pão A gente tá muito feliz que a gente chegou no último dia de ensaio Ai, caraca, para de falar isso Não é o último ainda, gente Ai, já pensou quando chegar esse dia? Caraca, é o último dia de ensaio Vai mostrar isso aí Será que vai dar caganeira isso? Imagina Vai, pai, você tá falando muito Conta aí o que a gente tem na mesa pra gente tomar café Vai descrevendo pra gente Aqui nós temos aqui, ó Ovilho Biscoito de ovilho, muito bom Ó, isso aqui, ó Você gosta? Como é que é mesmo? O nome é... Suspiro Chocolate Jujuba Eu trouxe, gostou Deixeira, quem trouxe junto? Por Deus E tá boa de comer? Tá uma delícia Sanduíche natural Quer dizer, só coisa saudável Só coisa saudável Salgadinho Mas o que, pai? Mostra Biche Biche Nós temos aqui frutas, nós não temos, né? Frutas? Mostra ali as duas garrafas de café Duas garrafas de café, o diretor já tomou Caraca, tá reclamando, né? A gente tem coisas saudáveis, ó Suco de laranja E gelo Nós temos coisas saudáveis Gelo Que gelo É cereja Também não gostei Não gostei também Gente, sério Eu gravei um dos últimos ensaios que a gente fez No salão de festas Que a gente tava ensaiando E... Tá uma correria muito grande E agora a gente começou a ensaiar Num teatro E a gente já tá com alguns figurinos Com alguns cenários E eu não posso mostrar pra vocês Mas... Eu tenho um spoiler E eu tenho certeza que vocês vão amar Uma coisa que eu acho que ninguém mostrou ainda E eu vou mostrar Cada pessoa da equipe É uma equipe bem grande, tá gente? Mas cada um ganhou um kit de viagem E eu vou mostrar pra vocês, ó Vem assim com esse papel Com um recadinho Essa daqui é a arte da descoberta do verdadeiro face, né? Do show E aí aqui atrás tem um recadinho Que tá escrito assim, ó Olá, você acaba de receber o seu kit de viagem Desejamos a todos um ótimo trabalho Temos a melhor equipe do mundo Que venha a missão Um ótimo show para todos Gente, eu li isso Isso aqui tem spoiler Que no futuro eu conto pra vocês Mas se você achar alguma coisa assim Pode comentar aqui Quem sabe eu não digo Não revelo pra vocês Mas é isso Esse é o recadinho Eu achei muito fofo Esse aqui é o cartaz, né? Do show E eu tô muito animada, gente E eu vou mostrar agora pra vocês O que eu tenho nessa sacola enorme É uma sacola enorme Vamos começar por isso aqui Gente, isso aqui Isso aqui é um chapéu lindo Com RL Eu amei, gente Tô apaixonada, sério Olha Perfeito Então todo mundo ganhou um chapéu desse Ganhou uma calça Você tá falando muito lindo Tá bem engraçado Então nós temos essa calça Que tem o RL aqui Eu falei pra vocês Isso aqui é o kit de viagem Então a gente vai viajar com essa roupa Tem a calça Tem o casaco Gente, o casaco é a coisa mais linda É roxo E aí aqui tem o RL, né? Que é o logo do canal E atrás tem a arte do show A descoberta do verdadeiro face É a coisa mais linda, gente Tem casaco quentinho maravilhoso Pra gente usar na viagem E também tenho esse boné E também tem a logo do show Eu não sei se eu vou levar o boné Ou o chapéu na viagem Confesso Se a gente vai estar em São Paulo, gente Se você ainda não comprou seu ingresso Compra Porque tá chegando Então assim, eu não sei ainda Casaco e a calça Obviamente eu vou usar Mas eu vou levar só um desses aqui E eu não sei se eu vou levar o boné O que vocês acham? Comenta aí Quem sabe até lá eu não me decido, né? Por que vocês vão me ajudar Porque eu não sei Gostei muito desse, ó Tem esse aqui E temos também esse aqui Bom, comenta aí o que vocês preferem E eu também vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu ganhei Na verdade o elenco ganhou, né? Eu não sei ainda, gente Quando eu era criança Eu tinha pavor disso Então quando eu ganhei Eu até fiquei meio tipo Comenta aqui se você também tem pavor disso aqui O que que é? É um nebulizador Sabe quando a gente fica gripado E a gente precisa fazer nebulização Então é um nebulizador Só que nesse caso Não é pra quando a gente fica gripado, né? É pra quando a gente Ficar com a garganta cansada É pra tipo Umidificar a garganta, sabe? Hidratar a garganta Que a gente fala muito E aí, beleza! Ganhei, né? Eu nunca tinha visto um assim Ó, olha como ele é Ele é um negocinho assim Eu achei muito legal Mas eu ainda não sei Eu preciso usar Eu tô sentindo que a minha garganta Já tá começando a ficar cansada, sabe? Então eu... Enfim, eu tô animada com isso aqui, gente Tô bem animada E aí vem Isso aqui, ó Eu acho que esse aqui é o de tudo de criança Esse aqui é muito pequenininho Ah, não, esse é o de criança Ah, não, acho que é tudo igual Não, esse é o de criança sim Esse é o de criança Porque eu tenho de adulto, eu acho E aí também tem assim, ó Que esse aqui você só bota É que é só pra boca mesmo E esse aqui é a pilha Olha, veio com a pilha Eu achei isso muito incrível Eu achei uma evolução Porque tem uns anos que eu não vi um negócio desse Quando eu era criança tinha uma bombinha Meu pai ligava na tomada E ficava traumatizada com a pilha Agora eu tenho com pilha Eu amei Amei, não, né? Porque enfim Então eu falei Eu sou um pouco traumatizada com isso Mas sim, vou usar porque é necessário, né? Tem uma outra coisa que a gente também tá usando Isso aqui a gente não ganhou Eu comprei Mas que também lembra muito Quando a gente tá com alguma dor de garganta Ou quando a gente tá gripado Que é esse própolis Que é própolis, né? Que fala que é tudo pra garganta Então eu tô usando Gente, olha só Eu nunca acabei com um negócio desse Nem quando eu fiquei doente Às vezes que eu fiquei doente Com dor de garganta, gripado Eu nunca cheguei nisso Tipo, olha só Porque isso aqui também ajuda Na hora de você falar Pra não machucar tanto a garganta E aí eu fico brincando Que eu fico com gosto de doença Tipo, de remédio, né? Na garganta, na boca Porque isso aqui me lembra muito Quando a gente fica gripado Mas é muito bom, gente Isso aqui salva vidas Porque em vários momentos Eu fiquei com a minha garganta Tipo assim, machucada mesmo E eu usei e melhorei E aí eu comecei a usar como prevenção Nunca mais ficou machucada Nunca mais eu senti Pesar a minha garganta Por causa disso aqui Então é uma outra coisa que nessa aventura aí do show De decorar fala, de falar muita coisa Isso aqui tá me ajudando muito E provavelmente eu vou comprar outro Pra levar pra São Paulo E por as outras vezes Porque isso aqui foram só nos ensaios, né? A gente ficou bastante tempo ensaiando Mas olha só Já tá quase acabando E aí, gente Eu vou responder algumas perguntinhas Que vocês me fizeram lá no Instagram É assim, perguntas no geral, tá? Sobre o show A primeira pergunta é Em que cidades a gente vai estar? Sobre isso, vocês têm que ficar muito atentos No link que eu vou deixar aqui na descrição Sobre o show Então vocês têm que ficar sempre olhando Pra ver se a gente vai passar na sua cidade Se você quiser que a gente passe na sua cidade Comenta aqui Mas a gente já tem vários lugares Como São Paulo Curitiba Goiânia Rio Então fica de olho lá Porque uma hora a gente chega por aí Uma outra pergunta que fazem É se a gente realmente vai revelar Quem é o verdadeiro face Nós vamos descobrir junto com vocês Ao vivo no show Também me perguntaram Se era muito difícil fazer o show Então, gente É uma coisa que a gente nunca fez na vida Eu, quando era criança Eu cheguei a dançar E foi muito legal Eu dançava, fazia aula de dança Então eu dançava no palco Mas eu nunca tive esse costume De falar no palco Então isso me deixou muito chocada Isso dá um pouco de medo Então eu tô considerando difícil sim Mas nada é fácil, né, gente? Tudo é meio que difícil, gente Mas é difícil Porque como é uma coisa Que a gente nunca fez Acaba que dá uma insegurança E tudo mais Mas tá sendo um desafio E a gente tá fazendo tudo Com muito carinho pra vocês Então toda vez que surge uma dificuldade Ou a gente fica tipo Ai, meu Deus, não vou conseguir A gente lembra que vocês vão estar lá Que vocês vão assistir Que a gente vai amar ter vocês lá E a gente quer fazer o melhor Pra vocês se divertirem Pra vocês curtirem o show É isso Também perguntam Como que a gente vai fazer a viagem Então, galera A turnê de São Paulo A gente vai de avião Eu acho que todos a gente vai de avião Menos do Rio Porque a gente é do Rio E eu acho que é isso Eu acho que essa pergunta Eu não entendi direito Mas pra São Paulo a gente vai de avião E aqui no Rio A gente já tá aqui Então vai ser de boa Teve uma menina que perguntou Se eu poderia dar algum spoiler Quando eu li esse recadinho aqui Eu já dei E também, gente Tudo isso aqui que eu mostrei pra vocês É spoiler Porque ninguém mostrou isso Em lugar nenhum Pelo menos E agora Até eu ficar gravando Esse vídeo pra vocês Então Isso é um grande spoiler Entendeu? Tipo assim, ó Boné Toda a equipe vai usar essa roupa E é isso, gente A gente tá muito animada com o show A gente tá se vendo muito A gente tá trabalhando muito De verdade Eu até postei muitas coisas lá no Instagram E aí as pessoas perguntaram sobre isso Que a gente Muitas vezes A gente teve que dormir Três horas da manhã Pra acordar cedo É tanta coisa Que a gente não tava dando conta No dia inteiro Um dia inteiro A gente tinha que entrar pela noite Enfim, pra vocês verem o nível O nível de cansaço Vocês até viram que eu diminuí aqui A quantidade de vídeos no meu canal Porque esses dias de preparação Tão confusíssimos, assim A gente tá correndo muito atrás do tempo Pra sair tudo perfeito pra vocês Então a gente fica mais cansado mesmo Eu acho que é uma coisa normal Mas... Enfim, cansa, né? Eu não sabia que eu cansava tanto, assim Na verdade Como eu falei pra vocês Eu dancei Só que eu ficava cansada Dançando E eu imaginava que o cansaço Do show, né? Do que eu ia fazer agora Ia ser parecido Mas não é É um cansaço diferente Eu não tava pronta pra ir Mas enfim, gente Essas foram as perguntas Mais perguntadas lá no meu Instagram Conforme eu fui postando As minhas stories E aí vocês me perguntaram Essas coisas Que eu respondi aqui E é isso Eu espero muito vocês nos shows Já clica aqui no link da descrição E vê se a gente vai passar na sociedade Se a gente estiver por aí Compre o ingresso Leva sua mãe Seu pai Sua avó Seu tio Todo mundo Pra gente se encontrar E vai ser demais, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Desse vlog Um beijo E até mais Tchau